Manuel, temos mais um jogo para si. Agora são perguntas 10, muito rápidas. Um minuto. Ou no tempo que for possível. O recorde está em 38 segundos. Vamos ser ambiciosos e tentar batê-lo. Mas não se preocupe, porque se não o bater, a Ana ainda está a tentar responder às 10 dela. Hoje começo eu, não é, Ana? Parece que sim. Tu hoje começas tudo, não estou a perceber. Então, para o nosso contra-relógio. Queimada ou peso da régua? Hum, peso da régua, neste momento. Artigo de opinião, crónicas ou contos? Contos. Bolo podre ou arroz de gasalhos? Arroz de gasalhos. Melhor livro que leu? Melhor livro que li, e agora não vou só dizer... Certo. Qual foi o livro? O melhor livro que li, se calhar, foi o do Nuno Lobo Antunes, no nome do António, em nome do pai? O melhor texto que escreveu? Oi, não sei. A minha avó Filomena, se quer dizer, é aquele que é mais... Rádio ou escrita? Escrita. Ponto forte da região? As pessoas. Ponto fraco da região? As pessoas. O que é que dava sentido à vida? O que é que dá sentido à sua vida? O que dá sentido à vida é o sorriso de alguém e um afago de filho. O local favorito no Duro? Rádio à beira do rio. Muito bem, 1 minuto e 16. Está na média, está na média, foi bom. Foi melhor que a Ana? Sim, muito. De longe. Uma semana e meia melhor que a Ana.